Os dados da Europa vieram surpreendendo positivamente o PIB europeu. Hoje foi capa do Financial Times dizendo que a Europa diminui o gap de crescimento entre Estados Unidos e China. Minha pergunta é, você acha que é uma hora boa para investir em empresas europeias do velho continente? E se isso é possível fazer por meio dos Estados Unidos, seja via ETF ou tem empresas listadas na Bolsa Americana? Pô, excelente pergunta, Gani, porque ajuda a mostrar e chamar atenção que o mercado americano não é só americano, realmente é global. Então aqui sim, respondendo pelo final, é possível você investir em diversas empresas europeias aqui através da Bolsa Americana. Tem algumas, inclusive, que são listadas diretamente aqui, não necessariamente na Europa, ou ainda aquelas que tem através de ADR. Então, citar alguns exemplos, você consegue ser sócio do Manchester United, que agora tem o Cristiano Ronaldo. Até quando ele foi contratado, as ações saltaram. Você tem ações do Manchester United negociadas aqui nos Estados Unidos. As ações da Ferrari, cara, vem acelerando de tempo, vem subindo bem, diga-se, passar já bastante tempo. Então, você tem uma gama bastante grande, além, obviamente, dos próprios ETFs. Obviamente que não tem todas. Já chegou muito cliente para a gente, ah, eu gostaria de investir em BMW, eu gostaria de investir na Louis Vuitton Murchandon. Então, algumas não tem. Normalmente, a Bolsa da França, ela é muito forte nas empresas de luxo. Bolsa da Inglaterra, muito forte no sistema bancário, sistema financeiro e algumas indústrias. E na Alemanha, os automotivos, essencialmente, indústria. Mas assim, você consegue montar, assim, uma carteira, seja com ETFs ou com algumas ações europeias aqui, sim. Ah, faltou citar, a gente acaba esquecendo, mas a Rússia, que está lá na borda do continente entre a Europa e a Ásia, a Bolsa da Rússia tem sido uma das melhores performances do ano aqui entre as Bolsas Globais. E você também conseguiria investir através de um ETF para se expor à Rússia. Obviamente que Rússia, o driver principal ali é petróleo e gás. Não é tanto a qualidade da economia, mas ela está surfando muito essa pujança aí de preço de petróleo e gás. Mas assim, o que eu penso de Europa, ela é uma economia que anda mais devagar mesmo, está tentando fechar esse gap. E de tudo que eu li, o que eu entendi é que a China saiu primeiro da Covid e se recuperou mais rápido. O PIB subiu mais rápido lá, fez o V mais rápido, depois veio os Estados Unidos, também muito próximo à China, e também muito rapidamente, até por conta dos estímulos. E a Europa veio atrás, a Europa um pouquinho mais atrás. Então, essa desaceleração que a gente já está sentindo aqui nos Estados Unidos, ela deve acontecer nos próximos meses na Europa. Tem surpreendido positivamente, de fato, esse desempenho da Europa. Mas vale lembrar que o pacote de incentivos que os europeus conseguiram se reunindo e definir para todos os países, ele veio bem depois do pacote aqui nos Estados Unidos, foi muito mais rápido. Então, por isso, a economia teve um estímulo mais rápido, saiu mais rápido da Covid e agora já contrai, já começa a desacelerar. Então, seria razoável, supondo, ao meu ver, que a economia europeia tende a desacelerar nos próximos meses. E aí, eu acho que, assim, vale a pena ter muito cuidado, obviamente, na hora de fazer o stock picking, para não estar olhando só o retrovisor. Mas, obviamente, que tem boas empresas aí, especialmente as empresas de luxo, vêm performando muito bem, com uma demanda chinesa cada vez maior, é impressionante como esses caras consomem luxo, né, hoje em dia no mundo. Enfim, você consegue ser sócio dessas empresas através do mercado americano.